Música E aí galera, tudo bom com vocês? Mas no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês mais ou menos o que aconteceu comigo Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no meu canal Nesse linkzinho que vai aparecer bem aqui, ó Segue minhas redes sociais, que vai aparecer também Ó, mas segue mesmo, que eu quero seguidores novos Porque eu amo seguidores novos, tá bom? Dá o likezinho aqui, bem aqui embaixo Só pra eu ficar sabendo se vocês gostaram ou não no meu vídeo, tá bom? Agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo Então galera, hoje eu vim contar mais ou menos o que aconteceu comigo É... tô fazendo esse suspense, né? Mas é bom mesmo, vou fazer suspense mesmo que eu gosto É... quando eu fiz 18 anos, eu descobri a esclerose múltipla O que é a esclerose múltipla? Também não sabia Há 10 anos atrás eu não tinha nem noção do que significava isso Então gente, a esclerose múltipla Ela é uma doença no cérebro que não tem cura Gente, olha, eu não sou médica, tá? Eu vou explicar mais ou menos o que eu sei O que os médicos me explicaram depois que eu descobri essa doença, né? Ela é uma doença no cérebro que não tem cura Tem que fazer o tratamento correto toda a vida E ela atinge os seus sistemas nervosos, né? No caso, o seu cérebro não comanda mais o seu corpo Não sei o que acontece, você quer fazer uma coisa e ele não faz Cada pessoa age de uma forma, né? O diagnóstico vem... Para algumas pessoas é bem fraco Para outras é muito forte Então tipo, pensa num vaso ruim Ruim, bem ruim, bem ruim, bem ruim Então esse vaso sou eu Porque já aconteceu de tudo comigo Já, já aconteceu de tudo comigo nessa vida Meu Deus, eu não quebro não É sério Então, quando eu fiz os 8 anos Eu senti uma dor no estômago E de repente eu fiquei sem andar Fiquei paralisada do pescoço para baixo Não mexia mais nada Nada Eu e minha mãe entrou no desespero Eu fiquei normal Tipo, eu enxergava, falava, pensava, fazia tudo normal Só não me mexia mais Fiquei paralisada Não ficava sentada mais Não conseguia comer Não conseguia pentear meu cabelo Não conseguia fazer mais nada Eu virei praticamente um bebê Eu virei uma criança Minha mãe teve que fazer tudo por mim E foi bem triste Bem triste mesmo Muito complicado Mas eu já estou aqui Para provar que milagre de Deus existe Para provar que Deus me ama muito Sério Deus me ama muito Porque, meu Deus, já sofri muito Então, a esclerose Ela não sei do que ela vem exatamente Dizem que pode ser hereditária E dizem que pode vir de uma depressão Mas eu não sei se eu já tive depressão Tipo, a depressão no caso é muito silenciosa, né? A gente nunca sabe se a gente está ou não em depressão Dizem que eu tive uma depressão E no caso a doença veio por causa dessa depressão Mas eu não sei E eu fico muito triste Muito triste Muito, muito triste mesmo Porque a esclerose até hoje não é tão conhecida Tipo, muita gente não sabe Vamos dizer que, tipo, eu passo mal por qualquer coisa Eu vou no hospital E nem os médicos nos hospitais não sabem o que é a esclerose múltipla Aí, tipo, eu aviso que eu tenho esclerose E os médicos ficam o quê? Tipo, nem eles sabem E, gente, é sério Hoje em dia Tipo, 10 anos depois que eu descobri Muita gente hoje em dia tem Muita gente sente Tem alguns sintomas da esclerose E não sabem Porque até os médicos hoje em dia são Gente, é sério Quando eu fiquei doente Eu tive vários diagnósticos Falaram pra mim que era virose Falaram pra mim que podia ser meningite Falaram que eu não tinha nada Falaram que era mimo Que eu era muito mimada Que eu não tinha nada E que podiam me dar alta porque eu não tinha nada Como que eu ia receber alta se eu estava sem os movimentos do meu corpo Eu fiquei de cadeira de volta por três meses Então, tipo, eu fico muito triste com essas coisas Fico muito triste também Quando eu conto É muito engraçado Quando eu conto É por isso que, tipo, ninguém sabe Muita gente não sabe o que eu tenho Porque quando eu conto As pessoas ficam querendo me tratar diferente, sabe? E eu não quero isso Eu, tipo, eu não quero olhar de pena Eu não quero as pessoas com dó Com, meu Deus, como essa menina já sofreu Tipo, não é isso Eu quero mostrar para as pessoas Que, tipo, que eu sobrevivi E que, mano, eu sou um milagre E que pode acontecer com você também Tipo, se você está passando por um momento difícil Por uma situação de saúde E que está complicado Gente, é sério A única coisa que eu fiz foi ter fé Eu entreguei tudo nas mãos de Deus E eu não aceitava aquilo na minha vida Eu acho muito triste Quando a pessoa descobre um problema de saúde grave E ela se entrega para a doença Eu acho que é pior Tipo, eu sempre fui muito bem-humorada Sempre fui muito doida, sabe? E eu continuo sendo assim Com a minha doença E eu trato ela como se ela fosse minha amiga Tipo, eu já acostumei Tipo, eu sinto as coisas E eu falo Mano, é só uma mão Ficou doida Uma mão morta Um pezinho que está torto Tipo, sabe? Na brincadeira Porque, mano, se eu ficar louca Se eu ficar preocupada Com o meu problema de saúde Gente, eu não vou viver Porque é sério É complicado A esclerose Ela é uma doença muito imprevisível Tipo, hoje eu estou bem Amanhã eu posso não estar Entendeu? Então, tipo Eu não levo essas coisas muito a sério Porque Tipo, eu sei que é sério Eu sei que é grave É complicado Eu faço tratamento Há 10 anos Eu tomo muito medicamento Eu tomo muita coisa Eu já tomei várias injeções Tipo, várias vezes por semana Tanto que eu tenho um buraco no braço Nos braços De tanto tomar injeção E tipo, minha vida não é fácil Mas, cara Se eu parar de viver Pra ficar pensando Que a minha vida é difícil Que eu tenho muita dificuldade Que isso, que aquilo Mano, o que é que vai ser da minha vida? Entendeu? Então, cara Se você está passando por um momento difícil Se você descobriu alguma doença grave Gente, sério Não se entreguem Confiem em Deus E, cara Acredita que vai dar tudo certo Faça o seu tratamento Faça a sua parte E o resto Você entrega pra Deus De verdade Porque, mano Não tem nada melhor Do que depois você Ser um milagre de Deus Você saber que Deus te ama E que te fez um milagre Entendeu? Fez a cura na sua vida Tipo, eu não estou curada Porque essa doença Infelizmente não tem cura Mas eu acredito Que Deus me ama E que Deus me fez Ser um milagre Na vida Entendeu? E por isso que hoje eu estou aqui Eu faço tudo Eu aprendi a me maquiar Eu aprendi a fazer tudo de novo Eu aprendi a escrever tudo de novo Eu aprendi a andar Aprendi a fazer tudo Porque Deus me deu mais uma chance de vida Entendeu? E eu acho que Isso é a melhor coisa Que acontece E eu acho que Vocês têm que acreditar E eu criei esse canal Pra falar mais ou menos Isso que está acontecendo Isso que aconteceu Eu quero contar um vídeo Um vídeo de cada vez Contando mais ou menos Tudo O que acontece Os meus medicamentos O que eu já tomei O que já aconteceu Quais sintomas que eu já tive Tudo Porque, mano É sério A pessoa aqui É cagada Cagada real Então, mano De verdade Eu espero que vocês gostem Desse canal Porque eu estou fazendo Com muito carinho E está dando muito trabalho É sério Está dando muito trabalho Eu nem durmo mais pensando Nesse canal Então, por favor Se inscreve aqui Nesse canal Por favor Se inscreve Não custa nada Não custa Eu vou ficar esperando Vou ficar esperando Se inscrever aqui Nesse botãozinho vermelho Tem bem aqui embaixo Vou deixar bem aqui Para vocês Bem bonito Aqui Aí vocês se inscrevem Aí vocês também vão dar um like Essa mãozinha Tão bonitinha Que está assim Para eu saber O que vocês gostaram Do meu vídeo E para eu poder fazer mais vídeos Desse tema Que é um tema complicado E explicar mais ou menos O que é a esclerose múltipla Para vocês Explicar o que acontece Com quem tem esclerose múltipla E também eu quero trocar Experiências com quem tem Também esse tipo de doença E elevar a autoestima das pessoas Porque não está tudo perdido Tá bom? E outro recado Me segue aqui O meu Instagram Meu Instagram é tão bonitinho E eu amo receber Seguidores novos Eu vou ficar muito feliz Vou ficar muito feliz Se vocês me seguirem lá Esse Instagram aqui É tão bonitinho Eu vou retribuir O like FDV Tá bom? Aí vocês me sigam Um beijo E até o próximo vídeo Tchau